E aí, família Tricolor, amigo São Paulo, amigo São Paulino, amigo São Paulino, você torcedor de outros clubes, bem-vindos, acabou agora lá no Morumbi, São Paulo 9, 4 de julho, 1, vou falar coisas para vocês, vamos analisar com calma, eu estou feliz, acho que São Paulo fez o que deveria fazer, mas antes da gente analisar, vamos falar dos nossos parceiros do Anfute, vamos olhar o aplicativo de futebol para celular, você confere aí, o Campeonato Brasileiro, o futebol vai fazer a cobertura total, você acompanha as notícias, fortaleça a parceria do tiozinho, ajude a mídia alternativa, fortalecendo nossas parcerias, clicando no primeiro comentário, você vai aproveitar muito, tenho certeza que você vai gostar do melhor aplicativo para futebol que existe, tá bom? Então clica lá, está no primeiro link da descrição. Deixa eu pegar uma pergunta para você, certeza que você já levou um fora na vida, na namorada, já levou um fora? Já foi demitido? Eu já, os dois, eu já tomei vários foras na vida, porque né, a lata não é aquelas coisas, eu não sou um cara bonito, muito menos rico, já fui demitido algumas vezes, e toda vez que eu tomava um fora, ou era demitido, a conversa começava assim, Barolo, precisamos conversar, preciso conversar com você, sabe a sensação que me dava? Você imagina a sensação? Você sabe que você vai tomar um fora? Você sabe que você vai ser demitido? Sabe aquele frio na barriga que dá? Foi exatamente esse frio na espinha que me deu, quando o São Paulo, com menos de um minuto de jogo, conseguiu tomar um gol, que metade do time errou na jogada, o Reinaldo Peladeiro errou o passe, o Léo que errou tudo, bateu nele, o Miranda falhou, o São Paulo conseguiu tomar um gol do 4 de julho, com menos de um minuto de jogo, e me veio na cabeça aquela sensação do fora, da demissão, do vexame, dos vexames que o São Paulo, que a gente cansou de passar nos últimos anos, sabe aquela sensação de pesadelo, de você tá no meio de um pesadelo, e eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu vá viver tudo isso de novo, a minha mulher entrou aqui, onde eu tava assistindo o jogo, falou, meu, gol de quem? Nem começou o jogo? Eu falei, gol do 4 de julho, ela baixou a cabeça, saiu, o que ela já imaginou, falou, meu Deus do céu, e eu falei, vai acontecer uma tragédia hoje, vai acontecer uma tragédia, seria o maior vexame da história do São Paulo, pra mim, superando aquele vexame do Mirassol, se o São Paulo fosse eliminado pelo 4 de julho. Mas aí, olhando pelo lado bom, eu acho que foi até bom o São Paulo ter tomado esse susto aí, porque senão, a minha preocupação era que ficasse aquele papo, ah, a gente faz o gol no que a gente quiser, vamos tocar a bola aqui pra trás, vamos lá, na hora que... Não, os caras foram pra cima, o Pablo numa dividida já mandou o zagueiro dos caras calar a boca, eu já vi que o clima era outro, que os caras não estavam medrosos, apavorados, e foram pra cima do 4 de julho, mesmo com alguns jogadores muito abaixo, errando muito, como o Reinaldo, por exemplo, né, com o Sara, que também errou muito no primeiro tempo, pra mim o Nestor errou muito no primeiro tempo, o Éder sumido no primeiro tempo, mas com alguns bons destaques, como o Rigoni, por exemplo, que pra mim, um dos melhores em campo, o São Paulo numa cobrança de escanteio, chegou no empate com o gol do Luciano, depois o Pablo fez o gol dele, saiu mais uns 5 gols, que a bandeirinha deu um impedimento, um varia, o outro não valia, o São Paulo conseguiu administrar, fazer os gols que precisava, conseguiu abrir uma vantagem boa no primeiro tempo, mesmo com o 4 de julho, dando muito susto. Eu vou falar uma coisa pra você, vê se você concorda comigo. Nos dois jogos contra o 4 de julho, eu, eu, pneu minha, tomei mais susto do que nos dois jogos da final contra o Palmeiras. Eu tive mais frio na espinha com o ataque do 4 de julho nos dois jogos contra o São Paulo do que eu tive com o ataque do Palmeiras nos dois jogos da final do Campeonato Paulista. Você não teve também essa impressão? Você não sentiu muito mais preocupação com a defesa do São Paulo com o 4 de julho do que com o Palmeiras? Eu senti, juro por Deus, tomei muito mais sustos. O cara chutou uma bola na trave, no primeiro tempo que ela chutou uma bola raspando, que o Volpi tentou chegar, não ia chegar nunca. E eu tomei mais susto com o 4 de julho do que com o Palmeiras. Mas aí, no segundo tempo, o que o São Paulo conseguiu a vantagem que precisava no primeiro tempo, a gente tem que ver que é o 4 de julho, né, gente? O time da Série D, que tem a folha de pagamento 78 vezes menor, os caras não tem o preparo físico que o São Paulo tem, não tem as mesmas condições, os caras foram cansando, sentir o baque de tomar os gols ali na sequência, e é o 4 de julho, é um time pequeno, minúsculo, que eu acho que até teve uma certa arrogância da sua diretoria contratando um cartolouco, tirando o sarro em rede social, acho que poderiam ter sido mais simpáticos, mas eram os 15 minutos de fama, franco atiradores. O Crespo mudou no segundo tempo, pro começo do segundo tempo, colocando o Igor Vinícius, que um minuto e meio ele fez pênalti, chutou a cabeça do cara dentro da área, mas aí teve um lance perigoso que o cara bateu de fora da área, o Volpe fez uma importante defesa, porque aquele gol levava a partida para os pênaltis, mas aí com o passar do tempo, o São Paulo foi criando as oportunidades, uma defesa horrorosa do 4 de julho, se os caras tivessem 10% de qualidade na defesa que eles têm do meio de campo para a frente, teria dificultado muito mais o jogo para o São Paulo, e os gols foram saindo, eu gostei da postura dos jogadores do São Paulo, que jogaram com seriedade até o final, buscando o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, não respeitaram o adversário como tinham que respeitar, jogaram o sério até o final do jogo e construíram uma goleada, que eu acho que é obrigação, era obrigação ganhar? Era. Era obrigação golear? Não sei. Mas para mim a obrigação era jogar com dignidade, jogar com seriedade e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, e isso eu acho que o São Paulo fez, e acho que mereceu a classificação, mesmo tendo aquele resultado horroroso, com erro de arbitragem, com um monte de problema com aquele campo horroroso que a gente jogou no primeiro jogo. Acho que cumpriu a obrigação, mas cumpriu a obrigação com dignidade, com vergonha na cara, e isso é o que a gente sempre espera do comportamento dos jogadores do São Paulo. Eu vou falar aqui, eu não vou citar gol por gol, porque senão eu vou ficar até domingo aqui. Vamos dar as notas de cada um? Antes, no Xbet, primeiro comentário fixado, aproveita e aposta no Campeonato Brasileiro. São Paulo, eu não vou apostar ainda, mas eu vou começar a apostar no jogo do São Paulo e da Série B. Se eu estiver confiante, eu aposto no São Paulo, se não, nos jogos da Série B. Primeiro comentário fixado, você clica nos parceiros da Xbet, também fortaleça a parceria, você usa o código promocional Barolo, e tem tudo lá, você ganha aposta e ganha em dobro, tá bom? Vamos lá, notas. Vocês viram que o Volpi levou uma dura do Bruno Alves? Pra quem não viu o jogo, teve um lance que o Volpi saiu jogando com o Bruno Alves, exatamente igual ele fez com o Galeano. O Bruno Alves se apertou ali, chutou a bola pra fora e deu uma dura nele. Ele falou, pô, Volpi, eu tô de costa. Então o Volpi precisa prender, Volpi. Você não é zagueiro. Apertou, dá um bico pra frente. Não coloca seus amiguinhos de camisa branca na fogueira. Mas ele fez uma... Pra mim não teve culpa no gol. Se bem que ele sai do jeito meio esquisito no gol do 4 de julho. Mas ele fez uma defesa importantíssima, dificílima. Quando se saísse o gol, o resultado podia dar uma conturbada na cabeça dos jogadores do São Paulo. Mas hoje, tô feliz, beleza. 9x1, beleza. Mas eu vou tirar um ponto da nota de cada um porque era o 4 de julho, né gente? Não era, né? Era o 4 de julho. Então eu vou dar uma nota 6 pro Volpi, que fez essa importante defesa. Mas tirarei um ponto porque é o 4 de julho. Então, nota 5 pro Volpi. É isso, né? 6, né? Eu me atrapalho na conta. Mas menos um. Bruno Alves tomou o cartão amarelo, fez um gol. Então, né? Ele tomou um gol do 4 de julho, né? Então, 7, 8 pelo gol. Quando eu sempre dou nota 8 pra quem faz gol. Vou tirar um ponto que era o 4 de julho. Ficar com 7. Vou tirar outro que vocês tomaram um gol do 4 de julho. Então você vai ficar com nota 6. Miranda também. Mesma coisa. Só que o Miranda não fez gol. Então, mas falhou. A bola passou no meio das pernas dele no primeiro gol. Nota 7 pro Miranda. Menos um, 6. O Léo, gente. Você me desculpa, mas eu acho um jogador fraquíssimo. Já falei aqui. Eu acho um jogador fraco. Em alguns jogos ele vai jogar bem, né? Vai acordar expirado. Mas pra mim é um jogador tecnicamente fraco. Falhou bizonhamente no gol. Conseguiu errar duas vezes. É azarado. Então, Léo. Nota 6. Menos um, 5. Porque o São Paulo ganhou. Rigoni. Gol e assistência. Esse é um dos melhores em campo pra mim. Jogou de ala numa posição que ele teve muita facilidade de jogar. Porque ele é ambidestro. Então, ele corta com o pé esquerdo. Finta pra dentro. Fez bons cruzamentos. E fez um gol. Merecido. Gol merecido pela... Já tinha feito uma estreia que não deu muito pra observar o trabalho dele. Mas pra mim, eu criei muita expectativa nesse Rigoni. Que pode jogar de ala. Porque daqui a pouco vai ter a nota do Igor Vinicius. Pode jogar de ala. Então, pra mim, nota 9 pro Rigoni. Pela atuação. Pelos cruzamentos. Pela assistência. Pelo gol. Mas vou tirar um ponto. Porque era o 4 de julho. Nota 8. Nestor. Tomou cartão marana. Pra mim, é uma partida abaixo do Nestor. No primeiro tempo, pra mim, foi mal. Um dos piores em campo. Nota 6 pro Nestor. Menos 1. Que era o 4 de julho. 5. O Sarra errou demais no primeiro tempo. Domínios fáceis de bola. Mas fez um gol e deu uma assistência. Então, nota 7 pro Sarra. Menos 1. Nota 6. Luciano Guerreiro, como sempre, se irrita. É o cara que tá sempre pilhado. Tá sempre irritado com o Juiz. Reclamando. Brigando. O gols do Luciano é que ele briga pela bola. Ele briga e joga com vontade. Fez os gols. Então, nota 9 pro Luciano. 8 com... Né? 9 com 4 de julho. O Reinaldo, gente, é peladeiro. Já cansei de falar aqui. Não pego no pé de ninguém. Ele é peladeiro. Peladeiro um dia arrebenta, no outro dia afunda o time. Hoje ele conseguiu fazer isso numa mesma partida. Hoje ele errou um passe displicente no gol dos caras. Ele errou 300 cruzamentos. E bateu dois escanteios. Que é o que a gente espera que um jogador profissional faça. Bata dentro da área. Dois gols de cabeça e dois cruzamentos dele. Um do Luciano e um do Bruno Alves. Mas é um peladeiro. Tomou caneta. É um peladeiro. Nota 6, menos 1, 5. Desculpa. Sei que ele tem um fã-clube enorme aí. O Éder. Pra mim, um dos piores em campo. Mas acho que quando o Pablo joga... Acho que o Pablo e o Éder não podem jogar juntos. Porque um atrapalha o outro. O Pablo atrapalha o Éder. Então eu vou deixar o Éder sem nota. O Pablo fez três gols. Tem que aproveitar isso, né? Pega um adversário baba. Tem que fazer gol mesmo. Nota 8, menos 1, 7. Esses caras que entraram. O Shailon, Igor Gomes, Rojas. O Wellington deu um cruzamento pro gol. Vou deixar... O Shailon, Igor Gomes e Rojas sem nota. O Wellington deu um cruzamento bom. Nota 7 por esse cruzamento. Que fez mais que o Reinaldo. Menos 1, 6. E o Igor Vinícius é outro, pra mim, que não tem condição de se jogar no São Paulo. Outro 4 de jogo. Ele entrou com um minuto e meio e fez um pênalti. Que o juiz não deu. Graças a Deus chutou a cabeça do cara dentro da área. Foi imprudente. Ah, o cara abaixou a cabeça. E se ele estivesse esticado a perna, teria chutado a bola. E o Igor Vinícius teria acertado a canela dele. Pra mim, não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. É um jogador fraquíssimo. Mas como ganhou, eu vou deixar até sem nota. Senão vai ficar com nota vermelha. E o Crespo, acho que teve uma escalação ousada. Teve ousadia pra colocar o time pra frente. Porque era isso que ele tinha que fazer. A gente jogava contra o 4 de julho. Tomou um susto ali. Mas conseguiu a classificação. Eu acho que essa classificação tira um peso das costas. Que eu confesso que eu tava bem preocupado. E agora vamos pro Campeonato Brasileiro. Tentar a recuperação do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro. E amanhã eu volto conversando com vocês. Tem a história do goleiro da Ponte Preta que tá chegando aí. Amanhã eu dou mais detalhes. Muita gente tá me perguntando. Tá chegando. Amanhã a gente fala sobre isso. Tá bom? Vou deixar na descrição também o link dos produtos do canal. Tem aqui essa aqui do bordão novo. Tem que você conferir. Tá bom? A gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus. Confesso que eu tô contente. Mas tô aliviado. Passamos. Isso que é o mais importante. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã. Aqui não é vai São Paulo. Aqui é vamos São Paulo. A fila acabou, meu povo. Eu quero ser campeão de novo. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.